Música Determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Música Gerson Alves, presente. Jonas Campos. José Carlos Silva. Carlinhos, presente. Luiz Antônio Ramão. Ramão, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedanada, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simi. Presente. E Viviane Delmas. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Determino ao nobre vereador, pastor Nivaldo da Pedalada, a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma somente e um só propósito. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, vereador, pastor Nivaldo. Em votação, a ata número 42 da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata número 42, os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata número 42, permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata número 42 da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022. Determino ao primeiro secretário, o vereador Gerson Alves, a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no site da Câmara para a ciência dos senhores vereadores e da população. Leitura do expediente da 34ª Sessão Ordinária, em 3 de outubro de 2022. Projeto de lei nº 212, barra 2022, do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 339.871,24, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. Projeto de lei nº 214, barra 2022, do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023. Projeto de lei nº 215, barra 2022, do Poder Executivo, dispõe sobre alterações nos quadros de pessoal da Prefeitura Municipal de Assis e das outras providências. Projeto de lei nº 216, barra 2022, do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica, no valor de R$ 100 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. Decreto nº 8.869, barra 2022, do Poder Executivo, dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Saúde no município de Assis. Decreto nº 8.871, barra 2022, do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 32.191,05. Decreto nº 8.872, barra 2022, do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, para os fins que especifica, no valor de R$ 50.131,30. Decreto nº 8.875, barra 2022, do Poder Executivo, aprova o loteamento denominado residencial Bela Vista, de propriedade da empresa Construir Loteadora Limitada. Decreto nº 8.886, barra 2022, do Poder Executivo, altera dispositivo do Decreto nº 6.402, de 18 de setembro de 2013, que regulamenta a Lei nº 5.344, de 29 de dezembro de 2009, que disciplina a concessão de isenção parcial, total ou temporária aos proprietários de imóveis residenciais, sujeitos à tributação do IPTU, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, e da outras providências. Projeto de Lei nº 213, barra 2022, do vereador Gerson Alves, dispõe sobre denominação da Rua B do Residencial Bela Vista, de Rua Tenente José Manuel Vela. Oficio nº 002, barra 2022, do Poder Executivo, encaminha relatórios de produção da ouvidoria municipal. Diretoria Financeira da Câmara Municipal de Assis, encaminha balancete da despesa referente ao mês de setembro de 2022. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 3 de outubro de 2022. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, deixando. Para registro de presença no painel. Obrigado, senhor presidente. Presença registrada, vereador Fernando Vieira. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Aqui está registrando minha presença. Presença registrada, vereador Jonas. Consulto os senhores vereadores e a senhora vereadora se existem requerimentos, moções e indicações apresentadas em regime de urgência. Sim, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, para que proceda a leitura dos mesmos. Requerimentos apresentados em regime de urgência na 34ª sessão ordinária, em 3 de outubro de 2022. Requerimento nº 336, barra 2022, dos vereadores Douglas Azevedo e Vinícius Simili. Requer informações do Poder Executivo com relação à ponte da estrada rural da Água do Pavão, em nosso município. Requerimento nº 337, barra 2022, da vereadora Viviane Delmassa, dos vereadores Edson de Souza e Fábio Alex Nunes. Requer informações do Poder Executivo com relação à atividade delegada em nosso município. Foco em discussão. Os requerimentos, moções e indicações pelo prazo de cinco minutos cada vereador. Os senhores vereadores e a senhora vereadora poderão se inscrever através do painel ou de forma oral, se preferirem. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Simili. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres colegas, ao vereador Viviane Delmassa, ao público que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara. Presidente, eu faço um requerimento em parceria com o vereador Douglas Azevedo, considerando uma publicação que nós fomos marcados na rede social, de uma ponte que existe ali na água do pavão, próximo, na verdade, atrás do condomínio Renascense. A ponte está toda estragada, toda em ruínas e nos marcaram nessa publicação para que a gente pudesse fazer um requerimento, perguntando ao Poder Executivo qual o prazo, se tem consciência do que está acontecendo ali, e aí nós fizemos requerimento para ter informação e devolver para a população que nos perguntou. Então, a gente aguarda a resposta do Poder Executivo, mas fica aqui de antemão para aquelas pessoas que nos procuraram, que o requerimento foi feito, perguntando ao Poder Executivo se ele tem conhecimento do que está acontecendo ali, qual a previsão para a execução da obra para a melhoria daquele espaço. não só da ponte em si, mas também há uma reclamação no que diz respeito ao cascalhamento da estrada rural. Então, fica aqui a cobrança, o pedido, meu e do vereador Douglas, para que o Poder Executivo possa tomar ciência do que está acontecendo e ter uma resolutividade rápida daquele problema. Obrigado, presidente. Concedo a palavra à vereadora Viviane Delmassa. Boa noite a todos. Obrigada, presidente, nobres vereadores, público que nos acompanham pelas mídias, funcionários dessa casa. O requerimento que eu gostaria de estar colocando, falando, é do requerimento 335, sobre a promoção horizontal do quadro do magistério. A nossa colocação, que nós somos procurados por alguns funcionários que entraram nesse novo concurso. Existe um estatuto do magistério que vê a evolução desse funcionário. Porém, esse funcionário, a matrícula dele não cessou, ele passou no concurso, não cessou, não recebeu férias, isso significa que ele continua ativo na prefeitura. Dessa forma, se ele continua ativo, ele não poderia deixar de receber a promoção que ele já incorporou no salário. Pois bem, por surpresa, nós verificamos que não é essa situação. Então, nós estamos fazendo um requerimento solicitando que o executivo nos responda o motivo qual essa promoção é cessada para esse funcionário, visto que a matrícula dele continua a mesma. Se fosse outra matrícula, ele teria que ter recebido as férias, ele teria que ter recebido o tempo de trabalho, mas ele não recebeu, mas também não recebeu a sua promoção. Também gostaria de estar falando do requerimento 337, que fiz junto com o pastor Edinho, junto com o Fabinho do Alerta Verbal, que nós recebemos o pessoal do cemitério, depois nós vamos falar mais quando for a parte dos cinco minutos, mas nós queremos esclarecimento sobre a operação delegada, como que está funcionando no nosso município, visto que nós estamos aí prestes a afinados, e então nós precisamos de esclarecimentos, visto os furtos que estão acontecendo. Também nós gostaríamos de fazer consideração ao requerimento sobre a segurança do Parque Buracão. segurança e iluminação. Por quê? Tempos atrás, nós tivemos uma tentativa de estupro, ficou parado, ninguém mais fala, nós passamos no local e nós estamos vendo que está escuro, segurança nós não estamos vendo, pessoas caminham, correm, fazem suas atividades físicas, no Parque Buracão, sete horas da manhã, então, não é seguro. Então, nós gostaríamos de saber, ter esclarecimento, que providências o Executivo está tomando, porque foi um caso esporádico, mas aconteceu um fato, nós não podemos deixar de ficar atentos sobre isso. sobre a iluminação, o vereador Gerson fez em vários pontos de troca. Hoje, um morador da rua Moacir Alves de Moraes, que é o dono do restaurante Tucumã, que inclusive ele teve seu carro roubado. Por quê? Porque a iluminação está ruim, está pouca iluminação no local, e nós estamos aqui, em todas as sessões, falando sobre iluminação pública. Então, nós queremos reforçar, vereador Gerson, essa questão, porque é um descaso que o Executivo está no nosso município. Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Gerson Alves. Boa noite, Sr. Presidente, demais vereadores, a todo o público que nos acompanha, aqui presente no plenário. Forte abraço aos meus amigos aqui hoje presentes, o Ninho, a Vivi, o Lucas, enfim, toda a sua família. E também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Câmara 95.5. Eu fiz duas indicações essa semana, fui procurado por alguns munícipes, e vou passar aqui para que todos tenham conhecimento. A primeira é sobre uma poda de árvore na rua Tamandaré. Essa árvore lá está com os galhos, com o seu crescimento avançado e tomando conta da via pública. Então, está causando um certo transtorno, principalmente dos veículos de grande porte. Então, essa solicitação, fiz essa indicação para o Poder Executivo, para que possa tomar as providências necessárias. A segunda indicação, até que eu gostaria que o pessoal da técnica colocasse para mim as imagens aí, que foi alguns moradores, pais de alunos da Escola Carlos Alberto de Oliveira, que me enviaram solicitando providências nesse sentido. Nós já pedimos algumas vezes alguma intervenção do Poder Público a respeito dessa situação. Olha como é que está o trânsito. É uma situação que está, além de colocar em risco ali a segurança dos alunos, que entram diariamente naquele portão da escola ali, e do outro lado também, é um trânsito que não tem condições. Várias pessoas estão preocupadas e procurando solução, porque ali são vinhas de trânsito rápido, então ali acontece um encontro de um fluxo enorme de veículos ali. Principalmente nós temos a Avenida José Nogueira Marmontel, a Avenida Doutor Luiz Pisa, a Ana Barbosa, a Smith Vasconcelos, enfim, é um trânsito ali que acaba aglomerando, principalmente no horário de pico, ou seja, no horário do almoço, principalmente ali na entrada e saída de alunos. Então, uma situação que está se arrastando e que precisa de uma providência, precisa ali de uma situação, de medidas que previnam ali esse ordenamento do trânsito, que está fugindo do controle, as pessoas estão ficando revoltadas ali naquela situação, muitas ali até discutem umas com as outras ali. O Departamento de Trânsito até tem feito algumas ações ali de balizamento do trânsito, mas elas são paliativas, elas não resolvem, porque o pessoal do trânsito efetivo também, a gente entende que é pouco, ele tem outras escolas também para cuidar, e algumas escolas também têm esse problema. Mas ali no Carlos Alberto, na Escola Estadual Carlos Alberto de Oliveira, a situação é crítica e precisa de uma solução que coloque um fim definitivo àquela situação. Quanto a essa solicitação do vereador Vinícius, eu queria fazer uma colocação. Essa é uma briga frequente, aquela estrada ali, os munícipes que moram ali naquele bairro, eles sempre nos procuram a respeito daquela situação, daquela estrada. Aquela ponte ali teve um... logo no começo, no final do ano passado, eu fiz uma intervenção junto ao Poder Público, e na época o Leandro se encontrava lá no Departamento de Obras, ele fez uma intervenção, deu uma, como se diz, uma garibada na ponte, mas ela precisa sim de uma intervenção. Ali é um fluxo grande de veículos que passam por ali, ônibus escolares, inclusive, de crianças que vão pegar crianças ali naquela redondeza, e a estrada ali, aquela estrada rural ali, é muito ruim, muito ruim mesmo. Tem uma intervenção muito grande ali do Poder Público, principalmente no tocante a escoamento de água. O principal problema que eu estava vendo ali, conversando com o pessoal da Secretaria de Obras naquela época, era justamente quanto ao escoamento da água. Ali desce muita água dos bairros ali do Jardim Amauri, daquela região ali, e ali faz crateras, no encosto, no acostamento da estrada ali, com o terreno que circundeia ali aquela via. Então, é preciso sim uma intervenção urgente ali do município, não só na ponte também, mas como naquela estrada ali, que é uma reivindicação antiga. Inclusive, até recentemente, o vereador Fernando Vieira fez também uma nova notificação à Prefeitura, porque, volta e meia, o pessoal está nos cobrando ali algumas ações. Mas vamos, acho que vai dar certo. Vamos ter fé. Continua em discussão, moções, indicações e requerimentos. Os vereadores poderão se inscrever através do painel ou de forma oral, se preferirem. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Registrar minha presença também. Presença registrada. Em votação, os requerimentos, moções e indicações pelo prazo de autoria de diversos vereadores. Os vereadores forem favoráveis à aprovação permanente como estão os contrários que manifestem. Aprovado por unanimidade e a votação dos requerimentos apresentados. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem de inscrição, limitado a dois oradores, pelo prazo de dez minutos cada em prorrogáveis. Os vereadores inscritos para a noite de hoje são o pastor Nivaldo dos Santos e o vereador Jonas Campos de Lima. Pastor Nivaldo, fará uso da palavra? Sim. Vereador Jonas Campos de Lima, fará uso da palavra? Não. Com a palavra o vereador Nivaldo dos Santos, pelo prazo de dez minutos improrrogáveis. Senhor presidente, boa noite. E em seu nome quero estar cumprimentando todos os pares, nobres vereadores dessa Pela Municipal. E também quero cumprimentar aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Também aqueles que nos ouvem através da Rádio Câmara, 95.5. E cumprimentar aqueles que nos assistem através da plenária. E quero falar, senhor presidente, do dia de ontem. E lembrando que, neste momento, me é concedido dez minutos onde eu posso escolher o tema. É um tema livre. E eu quero falar a respeito do dia de ontem. Um dia onde o cidadão teve aí a sua oportunidade de exercer seu papel de cidadania, seu papel de cidadão. Um dia importante para a nossa sociedade, um dia importante para o nosso Brasil, para o futuro da nossa pátria. E falar especificamente do resultado do dia de ontem relacionado aos vereadores dessa Casa de Lei. Quero aproveitar aí já e estar parabenizando o senhor Fernando Circa. Parabéns, vereador, pelos vossos alcançados como candidato a deputado estadual na nossa cidade. Uma pena que não conseguimos eleger um deputado na nossa cidade. E também, claro, falar a respeito deste aqui. Ontem nós estávamos aí candidato a deputado federal, onde também a cidade teve a sua oportunidade de eleger o seu deputado federal. Eu quero agradecer toda a população e quero agradecer aos 2.470 votos alcançados aqui na nossa cidade, e totalizando 3.354 votos. Benção, eu fiquei satisfeito. Onde foi uma batalha árdua, foi uma batalha forte. Ser candidato a deputado federal não é fácil. É uma batalha muito forte, onde você tem que alcançar muitos lugares, onde você tem que ter perna para poder viajar bastante, e para ir a todos os bairros da nossa cidade. E assim o fizemos. vereador Rogério. E assim o fizemos. Fomos nos bairros, nos apresentamos, coloquei o meu nome à disposição da população de Assis, e me senti lisonjeado. Fui o primeiro a ser votado com um voto expressivo, na nossa cidade. Na nossa cidade, dos seis deputados, a gente conseguiu ser o primeiro com número relevante. Porém, claro, perdemos a oportunidade de eleger um nosso deputado. Deixo aqui também a minha expressão de gratidão a todos os deputados que são parceiros da nossa cidade. Todos, sem exceção, aqueles que são parceiros, aqueles que olharam pela nossa cidade, aqueles que, de vez em quando, enviam verbas para a nossa cidade. E não vou chamar essas verbas de migalhas igual alguns chamam. Não, eu vou dizer que são verbas menores, porque cada deputado que não é daqui, ele tem mesmo que fazer pela cidade dele, assim como eu faria pela minha cidade se eu ganhasse para deputado federal. Assim como o meu amigo, o Fernando Circa, eu faria pela cidade dele se ele tivesse sido eleito deputado estadual. É uma oportunidade que a cidade toda teve. A cidade teve em suas mãos a oportunidade de eleger o seu deputado estadual e o seu deputado federal. E quero parabenizar também, não só o Fernando Circa, mas todos aqueles deputados que colocaram os seus nomes à disposição. porque, na verdade, não é fácil, Fernando Vieira, não é fácil você colocar o seu nome à disposição onde todos, a CIS inteira e região, vão ver o seu nome. E é aquilo que eu sempre digo, se você não tiver um nome firme, um nome forte, se você não tiver um nome para considerar, é difícil você colocar ele para poder todos verem o seu nome. E o que eu senti foi um carinho muito grande de um povo preocupado com a cidade, de um povo aí comprometido. E alguns ainda falam assim, ah, pastor Nivaldo, mas foram tantos tantos que se candidataram, tantos deputados estaduais, foi tantos deputados federais que se candidataram. Mas a realidade é uma só. Se o povo de CIS se unir e dizer, não, vamos eleger, é escolha, nós temos aí cinco nomes para escolher, escolha e vote, certo. E às vezes a gente fala assim, ah, mas o deputado lá de fora vem aqui e leva voto nosso, né? Mas isso também não, não coloco isso também em questão não, porque nós também vamos lá, nós também vamos lá nas cidades deles e buscamos voto. Eu tive voto na região toda, pouquinho, mas eu tive, sem tanta expressão, mas eu tive. Então, assim, isso está relacionado mesmo ao povo daquela cidade, porque o povo de Marília resolve que vai eleger um, e eles votam e elegem, o povo de Ourinhos elege, e o povo de CIS pode eleger também. pode eleger também, né? E outros vão vir aqui e vão levar alguns votos? Vão, claro que vão, até porque tem parente aqui, tem amigos, né, íntimo, tem amigos fortes. Então, isso vai acontecer normal em qualquer outra cidade, não dá para a gente mais ficar parado nisso, dizendo, olha, o deputado vem aqui, ele leva, né, 2.500 votos aqui de CIS, e nós, mas quem votou nele? Foi nós, foi a população, e a população tem que se conscientizar disso, né, a população tem que se conscientizar, eu tenho esperança em ver a minha cidade melhor, eu tenho esperança em ver a CIS, com o seu deputado estadual, já é tempo, com o seu deputado federal, eu tenho esperança, onde a cidade vai crescer, muito, nós estamos vendo a cidade hoje, crescer geograficamente, mas ainda falta muito emprego, ainda falta um hospital regional funcionando conforme deve funcionar, mas tem algumas, algumas questões que nós vamos ter que buscar, Rogério, vereador, é na esfera estadual, é na esfera federal, nós vamos ter que buscar lá, pastor Edinho, nós vamos ter que buscar lá em Brasília, vamos ter que buscar lá na LESP, né, não é isso, Carlinhos e Zé Gotinha, Carlinhos e Zé Gotinha foi gigante aí, né, e tem uma vontade enorme, né, sempre conversando ali, né, e tem que colocar um deputado estadual na nossa cidade, tem que colocar um deputado federal, e como, né, o Douglas um dia diz, agora, se nós perdermos essa oportunidade, só daqui a quatro anos, e de fato, agora só daqui a quatro anos, presidente, nós vamos ter aí, novamente, oportunidade de eleger um deputado estadual, de eleger um deputado federal. Devemos lutar para isso, mas começamos, devemos primeiramente começar uma nova época, começar a falar bem, cobrar, mas começar a falar bem, né, da nossa política. eu sei que as pessoas perderam um pouquinho o prazer na política, mas pior é se nós bater demais, bater, 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 né, a política acaba perdendo mais ainda a sua expressão. A CIS perdeu um pouco a sua expressão política por não ter o seu deputado estadual, por não ter o seu deputado federal, aí faltam recursos maiores, e aí aparecem pessoas só para falar mal. E aí acaba provocando mais ainda uma insensibilidade, um desprazer na política. Então, acho que é o momento da gente começar a ter prazer pela política de casa, pela política da nossa casa, da nossa cidade. E quando pegarmos ter esse prazer na política da nossa cidade, eu creio que aí nós vamos crescer. Aí a CIS começa a crescer. Obrigado, presidente. É só até aqui. Eu consulto os senhores vereadores Nivaldo dos Santos e Jonas Campos. Se mantém suas inscrições para as próximas sessões? Sim. Se mantém, presidente. Os vereadores já inscritos para usarem da palavra, nesse tempo, na próxima sessão ordinária, são os vereadores Rogério Garcia do Nascimento e Alexandre Cobravencio, que podem preparar os seus discursos. Dando continuidade à sessão, nós passaremos para a comunicação das lideranças, comunicações e das frentes parlamentares, pelo prazo que nos resta, tendo cinco minutos cada vereador inscrito, eu concedo a palavra à vereadora Viviane Del Massa. Alertando que os vereadores poderão se inscrever através do painel, como estão fazendo, ou de forma oral, se preferirem. Palavra com a vereadora Viviane Del Massa. Obrigada, presidente. Como nós colocamos no requerimento, nós voltamos a falar agora a respeito da Comissão de Cidadania, que teve na última terça-feira reunião com o diretor do departamento do cemitério, o doutor Fabiano. Infelizmente, o capitão Xavier, que foi convidado também para participar, não esteve presente, por ele estar de férias. E, dentro desse momento, nós tivemos alguns esclarecimentos com o diretor, que eles já fizeram, o executivo já fizeram inúmeros ofícios ao batalhão para poder ter mais fiscalização dentro do cemitério, visto que nós temos, tendo muitos furtos no cemitério. Nós apontamos, inclusive, que esses furtos já há anos acontecem, e nós verificamos que são reincidentes, e muitas coisas eles já resolveram, como os muros que precisavam ser trocados, melhorados, iluminação. Porém, instalaram câmara de segurança, mas não está impedindo que esses marginais entrem e roubam os nossos entes, porque eu acredito que aqui todo mundo tem um ente nesse cemitério. E é muito triste quando nós vemos uma pessoa que nós chegamos até o cemitério e vemos que ali se encontra furtado, depredado. E a explicação, como eu disse, que inúmeros ofícios não estão sendo ouvidos, não estão sendo respondidos. Diante dessa colocação, nós perguntamos, então, como está a operação da atividade delegada. Se não está tendo resultado, por que foi renovada, então, a atividade delegada? Se está, por que não está tendo uma eficaz? Então, são colocações que nós fizemos que nós precisamos, porque essa situação não pode continuar. e como o Executivo colocou que tudo o que o Executivo poderia estar fazendo já fez e que o outro lado não está cumprindo, e como é o nosso papel aqui de fiscalizador, então, nós gostaríamos de saber como que está esse convênio da operação da atividade delegada. Então, essa é a minha consideração enquanto presidente da Comissão de Cidadania. Também fui procurada por alguns jogadores que até procurei o secretário de Esporte, o Cezinha, que atentamente me respondeu. Os jogadores não irão para os Jogos Abertos. Nenhum jogador irá para os Jogos Abertos. E eles estão indignados, porque trabalharam, foram para os Jogos Regionais, e por motivo do qual o Cezinha me explicou, por questão de alimentação e transporte. Entendi que é difícil a questão de licitação, licitação deu deserta, é complicado, mas é uma judiação. os nossos jogadores treinarem incansavelmente à busca de ir jogar, porque, se eles estão treinando, estão representando a nossa cidade, é para poder jogar, e não conseguir ir por falta de transporte. Então, fica aqui a minha indignação com tudo isso, e estarei fazendo também um requerimento para vir por escrito, de forma formal, o motivo qual esses nossos jogadores não irão para os Jogos Abertos. Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Fernando Sirkia. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, ao público presente, ao público que nos assiste através das mídias sociais. Subo aqui nessa tribuna, nesse momento, para falar sobre o que a gente vem fazendo no mandato. A gente já atuou em diversas frentes, eu acho que um dos pontos fortes da minha atuação aqui na Câmara é a fiscalização, é fazer esse papel fiscalizador que é tão importante na vereança, se não o mais importante de todos, ao exercer uma função pública aqui de legislador na Câmara Municipal. E, durante esse período, como vereador, um tema que a gente foi bem combativo é em questão da procuradoria jurídica do município. Muitos não sabem, mas a CISO, uma cidade de 105 mil habitantes, não tem um procurador concursado sequer. Quem exerce a função de procurador hoje no município é a senhora Marina Antunes Perini, que é secretária de negócios jurídicos, ou seja, absolutamente inconstitucional essa acumulação de cargo, porque, ao mesmo tempo que ela está em uma função de confiança, que é de secretária, ela também está como procuradora. E onde que é o nó dessa situação? Como procurador, o advogado recebe honorários sucumbenciais referentes a todas as execuções exigidas da Prefeitura. Então, se você não pagou o seu IPTU, a Prefeitura te executou, no momento que você vai pagar essa dívida, parte dela é destinada ao advogado. E a CISO, ao longo do tempo, ao invés de instituir uma procuradoria grande, forte, para maximizar a arrecadação do município, para dar conta da demanda, para melhorar a qualidade dessas defesas junto aos tribunais de justiça, a CISO optou, por causa de arranjos políticos obscuros, em manter essa estrutura inconstitucional, ilegal, absolutamente imoral, em que se concentra toda a estrutura na mão de uma procuradora, para que ela concentre os honorários. Somente desde o início do mandato do Zé Fernandes, desde a gestão da Marina na pasta, ela já recebeu mais de 1 milhão e 300 mil em honorários sucumbenciais. Existe um ataque, um termo de ajuste de conduta no Ministério Público, sobre essa questão que obrigou o município a fazer um concurso. O município fez o concurso, baixaram um decreto, falando que não é nomeado por causa da pandemia, prescreveu o concurso, venceu, agora estão fazendo o outro, tendo que pagar a multa, porque estão atrasando para fazer a execução. E aí, em meio a todo esse embrólio, a Câmara foi tomando um protagonismo, fazendo as convocações necessárias para a Marina explicar essa situação, por que não ia nomear o rapaz que passou no concurso, por que não ia seguir os princípios constitucionais da administração pública, no que toca a essa questão da Secretaria de Negócios de Jurídios da Procuradoria. E aí, a Secretária de Negócios de Jurídios me processou. A Secretária entrou com uma ação de danos morais contra um vereador que estava exercendo o seu papel fiscalizador. E é vergonhoso que a Secretária de Negócios Jurídicos, que exerce a função de procuradora, tenha feito uma petição tão chula, tão fraca juridicamente. Tanto que foi extinto aqui, extinto do feito, por ilegitimidade da parte do réu para responder diretamente por eventuais danos causados no exercício de sua função pública. Então, acho que essa decisão demonstra a qualidade da representação jurídica do município, que vem perdendo a arrecadação, que vem perdendo, na Justiça, diversas batalhas que poderiam ser ganhas caso a gente tivesse uma representação decente. Uma secretária que move uma ação contra um vereador no estrito exercício da sua obrigação constitucional, porque a gente não está aqui só para poder fiscalizar o que a gente quer. Nosso dever está aqui e está prestando essa função. Foi o que a gente jurou quando assumiu a cadeira aqui na Câmara Municipal. E a secretária entrar com uma ação dessa para obstruir, para atrapalhar, para incomodar um vereador no exercício da sua função e perder a ação desse jeito só demonstra o quão nossa cidade é uma piada para essas pessoas, em que atenta contra o poder legislativo, em que desrespeita a Constituição, que desrespeita o princípio da legalidade, que desrespeita o Ministério Público a não cumprir um acordo, desrespeita a Justiça, desrespeita todas as instituições. Então, um recado que eu queria passar é, secretária, recorra, processa de novo e, da próxima vez, coloque o valor da causa mais alto, porque aqui a gente faz um trabalho sério, aqui a gente faz um trabalho honesto e íntegro. No pleno exercício de nossas funções, ninguém aqui extrapola, ninguém aqui passa do ponto, a gente faz a nossa parte e a gente vai continuar fazendo, porque é esse o perfil do meu mandato. É um perfil que, onde tem coisa errada, eu vou estar lá para achar. Então, fiquem espertos, porque aqui a gente trabalha. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Vinícius Simili. Presidente, obrigado. Mais uma vez, boa noite. Boa noite ao público aqui presente. E eu gostaria de usar esse espaço agora para me direcionar a duas pessoas que estão ali, sentadinhas ali, e dizer da alegria da Câmara Municipal, da Maiara e do Lucas. Enquanto presidente, o ano passado, nós, em companharia com a direção da Câmara, com a direção financeira, nós resolvemos pensar em um novo modelo, em uma nova estratégia aqui para a Câmara, que foi a questão dos estagiários. Nós lançamos mãos dessa ideia no ano passado, fizemos, houve um processo de seleção para que eles pudessem estar ingressando aqui dentro da Câmara para trabalhar, para estagiar e para aprender. E dessa sementinha surgiram duas grandes figuras ali, duas grandes pessoas, que aproveitaram essa oportunidade aqui na Câmara Municipal e conseguiram, com muita maestria, agregar muita gente, agregar vários fatores, agregar uma série de prerrogativas que me fez fazer essa moção, por um único fato, mas é um fato que representa muito aquilo que eles construíram aqui dentro, que foi a aprovação dos dois no exame da ordem. A gente sabe que estudar, estagiar, e estudar, estagiar, e estudar para o exame da ordem é mais difícil ainda. E passar no primeiro exame da ordem é algo que merece ser lembrado. E aí foi quando a gente teve a ideia de fazer essa moção, assinada por todos os vereadores, pela vereadora Viviane Delmas, para reconhecer Lucas e Mayara, todo esse trabalho que vocês fazem aqui na Câmara Municipal. E já fizeram, inclusive, um curso aqui, já fizeram uma palestra na semana passada, que já defenderam uma tese aqui da monografia, enfim. E aí mostra tudo aquilo que vocês construíram. Então, parabéns, Lucas, parabéns, Mayara, e extensivo aos seus familiares. Eu acho que isso é consequência de tudo aquilo que vocês têm dentro da casa de vocês, da educação, da cordialidade, do carinho, do engajamento, porque o estágio, muitas vezes, ele pode ser visto de uma maneira... Ah, vou lá fazer um estágio, né? Mas vocês aproveitaram essa oportunidade para ganhar conhecimento e já estão transformando o conhecimento que vocês ganharem aqui na Câmara, levando conhecimento para os outros. Então, parabéns, Lucas, parabéns, Mayara, pela aprovação do exame da ordem, mas parabéns, acima de tudo, por tudo aquilo que vocês fazem na Câmara Municipal. Tem um tempinho ainda de casa, tem um resto ainda a cumprir aqui, e eu tenho certeza que a Câmara ganhou muito com a vinda de vocês e com todos os estagiários que estão aqui na Câmara Municipal. Isso trouxe um ambiente bacana, a juventude, a jovialidade chegando, e a Câmara recebeu. Então, em nome da diretora Daniela, em nome do diretor Fabinho, em nome do presidente Ramão, a gente agradece todo o empenho e o trabalho de vocês e que vocês tenham sucesso na vida. A gente tem certeza que é só o começo de uma longa e bela trajetória, tá bom? Então, parabéns, parabéns aos familiares, que estão aqui presentes. Então, um gesto simples, mas que representa muito para a Câmara, e vocês sabem disso. Obrigado, viu? Obrigado, presidente. Eu queria dizer ao Lucas e à Mayara, não poderia me furtar a oportunidade, não sei se vou poder estar presente quando receberem as suas carteiras funcionais, a carteira da UAB. Então, vou deixar para vocês um pensamento de um advogado, jurista uruguaio, Eduardo Kutcher. Ele disse, teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares em conflito o direito e a justiça, lutem pela justiça. E, para finalizar, o pensamento de Rui Barbosa, talvez o maior tribuno deste país, que ele disse, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Não tenham vergonha de serem honestos. Está bom? Obrigado. Eu concedo a palavra ao vereador Alexandre Cachorrão. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores, os colaboradores aqui da casa, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, a gente fica feliz em ver o plenário com as pessoas aqui acompanhando, embora hoje a Câmara seja divulgada aí pelas redes sociais, pela TV e agora pela rádio, as pessoas acompanham aí pelas suas casas, mas a gente fica muito feliz em poder receber os munícipes aqui em nossa casa. É uma casa do povo. E eu gostaria de falar aqui, senhor presidente, como presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento e Empreendedorismo do município de Assis, geração de emprego, de um assunto que eu volto aqui a esta tribuna falar, destacar, sobre a decoração natalina do nosso município. Embora nós estamos ainda um pouco longe, às vezes as pessoas acham que estão um pouco longe, mas não. Eu vejo alguns municípios aqui, todo mundo que está nos assistindo aqui sabe que tem municípios próximos de Assis, como Santa Cruz, Piraju, Cândido Mota, enfim, que fazem uma decoração diferente e acabam atraindo toda a população aqui da região para ir ver a decoração da sua cidade. E o que acontece, consequentemente, Zé Gotinha? Aquece o comércio. E é isso que o município de Assis, como uma cidade satélite, uma cidade polo, tem que fazer para atrair, para aquecer a sua economia, para trazer as pessoas de toda a nossa região, das cidades vizinhas, circunvizinhas, Tarumã, Cândido Mota, Pedrinhas, Maracaí, enfim, todas as nossas cidades, para o município de Assis, para atrair, para aquecer o nosso comércio. Então, a cidade de Assis, uma cidade com comércio é forte. Então, nós precisamos encontrar estratégias para fortalecer o nosso empreendedor, o nosso empresário, que passou por um período de pandemia difícil, difícil, mas esse ano está retomando, retomando, começando novamente os trabalhos. E é muito importante que o município, vereador Rogério, invista em uma estratégia que possa fortalecer o nosso comerciante, o nosso empresário, o nosso empreendedor. E uma decoração natalina bonita, bonita, será de extrema importância para fortalecer o comércio, os comerciantes da nossa cidade. Então, eu sei que a associação comercial sempre é parceira da prefeitura na decoração natalina, numa decoração bonita, já está em tratativas com o poder executivo para fazer uma decoração diferente na nossa cidade. Então, fica aqui o nosso incentivo como presidente da frente parlamentar pelo desenvolvimento, empreendedorismo, geração de emprego, juntamente com o Douglas, juntamente com o Gênova, para que nós possamos incentivar esta Casa de Leis, incentivar o comércio, a geração de emprego, através de uma decoração estratégica bonita que possa extrair as pessoas da região para vir consumir aqui e prestigiar o nosso comércio. Sr. Presidente, também gostaria de convidar toda a população para, nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, a terceira noite festiva do SOS Pets, que todos os anos realiza um evento para a associação que cuida dos animais, que acolhe os animais do nosso município, fazer os seus trabalhos, fazer os seus projetos. Então, esta noite festiva vem para poder auxiliar esta associação. Quero mandar um abraço aqui para a Simone, em nome da Simone, todas as integrantes, os integrantes, os voluntários da SOS Pets, e para que as pessoas possam participar. Vai ser na associação comercial, no qual também eu quero agradecer aqui o presidente, que também apoiou, nós estivemos conversando com ele, apoiou também este evento. Então, fica aí toda a população convidada para poder participar. E também, seu presidente, eu gostaria de parabenizar aqui o Lucas Amaiara, os seus familiares estão aqui, que são os nossos estagiários, que é uma grande alegria poder estar homenageando vocês aqui, nesta noite, em 2019, quando eu fui presidente desta Casa de Leis, nós retomamos este projeto dos estagiários, em parceria com a FEMA, através da Daniele, também a nossa diretora, entramos em contato com o diretor, na época, o Eduardo Vela, da FEMA, no qual nós iniciamos... Um minuto para a conclusão. Obrigado. Onde nós iniciamos essa ideia de trazer, de abrir as portas da Câmara Municipal, para que os estagiários da FEMA pudessem, aqui, complementar o seu trabalho, junto com nós, vereadores. E, assim, sucessivamente, nos outros anos, a vereadora Dedé, depois o vereador Simili, agora o vereador Ramon, dando sequência neste importante projeto. Então, é com grande alegria que a Câmara Municipal abre as suas portas para poder, juntamente com os estagiários da FEMA, nós temos estagiários de direito, nós temos estagiários da comunicação, nós temos estagiários em outras áreas, poder, a Câmara Municipal, o poder legislativo, contribuir para o conhecimento dos nossos jovens. A gente fica muito feliz deste projeto, uma sementinha que nós plantamos, e que os presidentes aqui da Casa que deram sequência e ampliaram este projeto. Então, parabéns aí. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a Comissão de Cidadania pela reunião que teve, trazendo aqui o diretor, responsável pelo cemitério municipal, para tratar de alguns assuntos referentes aos vários atos de vandalismo que estão ocorrendo naquele local. Mas até acho interessante essa colocação de fazer esse questionamento quanto à prefeitura, quanto ao funcionamento da atividade delegada, mas eu acredito que só uma parte aí, eu acho que a polícia militar também tem que ser ouvida, tem que ser oficiada novamente, parece que o Capitão Xavier não pôde vir na reunião por causa de um compromisso que ele já tinha assumido, infelizmente não pôde vir, e tenho certeza que ele pode trazer muitos esclarecimentos, viu, Pastor Adinho, Comissão de Cidadania, o Fabinho, a viradora Viviane. Então, acho que é muito importante tentar marcar uma reunião com o comandante da polícia militar, que ele pode realmente contribuir muito, porque eu não sei essa questão da estrutura, até mandei algumas fotos para vocês aí, de um policial que me mandou, da situação que se encontra o alambrado do cemitério municipal, totalmente arrombado, todo cheio, e isso quem constatou foi a polícia militar. Então, existe sim um problema muito sério de infraestrutura no cemitério. Câmeras, instalação de câmeras, a câmera na portaria. Ninguém que vai roubar o cemitério entra pela porta da frente. Eu não conheço nenhum meliante que usa a porta da frente, onde tem câmera, tem trava e tramela para entrar dentro de um estabelecimento. Geralmente, ele se utiliza do quê? Do meio mais fácil. E, geralmente, é onde não tem uma segurança adequada. Então, os cemitérios têm sim um problema de infraestrutura. Eu não sei qual foi o teor da reunião que existiu, qual o assunto que foi conversado, o que o senhor Fabiano pôde passar para a comissão, mas eu acho que a polícia militar tem sim como contribuir muito para esse tema que é muito importante. Nós temos que dar uma solução para isso. Eu acho que a comissão de cidadania deu uma alavancada nesse assunto e tenho certeza que nós vamos chegar a um denominado comum e vamos resolver isso de uma forma mais plausível possível. A atividade delegada exerce um trabalho muito importante na cidade de Assis, tem contribuído e muito, e muito. Pena que, por várias vezes, é sabido e notório que o Poder Executivo diminuiu a quantidade de vagas para a atividade delegada. Então, não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é notório. mas essas informações têm que ser medidas, sim, junto ao Poder Executivo, mas não pode também deixar de chamar a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, novamente, para que ele possa contribuir também para esse tema que é tão importante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peça a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Edim. Obrigado, Gerson, pela informação importantíssima que se trouxe aqui para nós. Realmente, como comandante, não pôde vir, a presença dele seria muito importante para esclarecer também a situação. até eu conversei com a Viviane agora há pouco, no sábado, se não me engano, eu vi a polícia, a atividade delegada passando com o carro ao lado ali do cemitério, e aí entrou lá embaixo. Então, na realidade, até as fotos que a Viviane me mostrou as fotos, realmente tem um alambrado lá que está todo destruído mesmo, então, está faltando assim a parte também do Executivo fazer aí a sua parte, arrumando, consertando ali. Aqui o Fabiano passou para nós é que realmente está melhorando o cemitério, no sentido de estar aumentando, colocando o muro, mas na parte nova. Agora tem a parte de baixo que realmente está deixando a desejar e é por lá de baixo ali que os criminosos acabam entrando e furtando os objetos dos túmulos. Mas sua palavra, Gerson, foi muito importante para esclarecer. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira. Antes o vereador pastor Edinho vai usar da palavra, já usou. Já usei, muito obrigado. O próximo inscrito é o vereador Fernando Vieira com a palavra. Obrigado, senhor presidente, obrigado, novos colegas vereadores, público aqui presente, aqueles que nos assistem pelas diversas mídias sociais, pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara. Gostaria também de externar aqui meus parabéns aos novos colegas advogados, novos advogados aí, o Lucas e a Mayara. Parabéns, bem-vindo a essa difícil labuta que é a advocacia. Muitas vezes é um caminho de incertezas, mas que, com perseverança, a justiça sempre é feita. A gente vai caminhando nesse sentido. Parabéns. senhor presidente, também gostaria de parabenizar aqui a eleição de Vinícius Camarinha e Mauro Bragato, membros do meu partido, PSDB, também outros, tantos outros deputados eleitos pelo PSDB aqui do Estado de São Paulo, mas aqui, atentos aqui, nós vamos ter duas cadeiras do PSDB na nossa região. São deputados que nos ajudam. Eu gostaria aqui também de manifestar os meus parabéns aos nossos candidatos da cidade de Assis pela votação, o pastor Nivaldo, importante votação, também o Fernando Circa, nossos parabéns pela votação e dizer que nós temos para a população o direito, o dever de várias teses no que tange a esse assunto, vereador Gerson. Muitas vezes, alguns deputados de fora vêm buscar voto aqui, é legítimo, é natural que se faça. O que a gente, às vezes, fica triste é que muitos dos deputados que são eleitos com votação expressiva, que são de fora, nunca destinaram o real para a cidade, nunca se preocuparam com a cidade. Claro, a atuação parlamentar do deputado, ela também deve se pautar com o interesse nacional, o interesse estadual, mas, para a região da nossa cidade, seria importante também que isso tivesse sido atrelado. O interesse nacional, o interesse, por exemplo, da legislação penal, da relação do Brasil com outros estados, outros estados federados, de outros países, vamos dizer assim, é importante que o parlamentar federal, ele se atente a isso, mas olhar para a região, mandar recursos para cá, porque a vida não acontece no município, a nossa vida acontece no município, o recurso público é obtido por meio dos impostos de toda a comunidade, ele tem que ser empregado dos municípios, e a gente fica esse alerta para a população, é muito importante que as pessoas tenham esse engajamento, queiram saber o que é um deputado, o que é um vereador, muitas vezes, nós que acompanhamos aqui o trabalho dos vereadores, nós sabemos que todos os vereadores trabalham arduamente, a semana inteira, não é segunda-feira que a gente faz o voto, quem acompanha o nosso trabalho e vê a exposição dos nossos trabalhos aqui na sessão, sabe que nós atuamos de forma diuturna, muitas vezes atendemos no final de semana, ao avançar da hora, muitas vezes muito cedo, em feriados atendemos a população, esse é o trabalho parlamentar porque a gente é eleito e no momento que a gente é eleito o mandato não se encerra à noite, ele se encerra no final da legislatura, então a gente é eleito e a gente faz esse trabalho, então é muito importante que a população se inteira, que ele se inteirar, qual é a função do senador, o que ele pode fazer pela república, qual é a função do deputado, federal, do estadual e também a gente entender o cenário, muitas vezes o quociente eleitoral não é atingido no município de Assis e também seria aleviando com outros municípios dizer que nós elegendo um deputado de Assis, esse deputado tem que trabalhar só para Assis, não, ele tem que trabalhar para toda a região, para todo o estado de São Paulo, claro, uma região ou outra é mais privilegiada em virtude do caráter eleitoral, mas aqui deixar também meus parabéns a todas as pessoas que trabalharam conosco no trabalho aqui juntamente com o deputado Reinaldo Augusto e com o candidato deputado Atânia Fruc, que tivemos aqui 1.117 votos para o deputado Reinaldo, oitavo deputado mais votado na cidade, agradeço e para dizer também por que nós falamos deputado Reinaldo, porque o deputado Reinaldo destinou mais de R$ 9.900.000 para o nosso município nos últimos dois anos e nós agradecemos o trabalho e o reconhecimento da cidade de Assis por esse projeto, por esse trabalho ao todo, foram 62.666 votos que o deputado teve, a candidata deputada Tânia Fruc também faz parte desse projeto, 45.091. E parabéns ao Rogério Tem mais um minuto para concluir, nobre vereador. Obrigado. e parabenizar o nosso amigo Rogério Santos, vereador em Osasco, eleito deputado federal com 76.597 votos do MDB, que é nosso parceiro nesse projeto de cidadania, juntamente com Henrico Mizaz, Rogério Reinaldo Alguz e Tânia Fruc. Agradecer a todas as pessoas que se engajaram e trabalharam conosco através desse projeto de cidadania. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Concedo a palavra agora ao vereador Rogério Nascimento. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu quero usar desse momento para parabenizar o Lucas, parabenizar a Mayara, advogado que sou. sei, eu entendo até o caminho que vocês passaram para chegar para obter a sonhada carteira da UAB. Eu lembro que em uma das visitas do presidente Luiz Flávio Borges Durso, na cidade de Assis, doutor Lucas e doutor Mayara, um dos advogados disse que hoje vai ser a entrega da carteirinha da UAB. Ele falou que não é carteirinha, é carteira da UAB. E, para advogar, nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem. Porque, muitas vezes, escutamos um blá 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 aí, porque advogar é isso, é aquilo. se não fosse uma profissão tão honrosa, muitos que se aposentam às vezes ganham merecidamente até mais advogando do que o próprio salário que tem fixo. Eu não tenho dúvida que Deus guarda muitas coisas boas na vida de vocês. porque vocês não chegaram aqui à toa. Passaram por um crivo, nos auxiliaram muito aqui. E o Lucas eu conheci, eu já ouvi falar muito bem dele. Ele sabe que eu me emocionei porque ele é um grande amigo do meu sobrinho, que estudaram juntos, hoje o meu sobrinho se encontra na Austrália, buscando um futuro melhor, e é o que desejo para vocês, porque, como dizia Charles Jones, daqui a cinco anos você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje. exceto por duas coisas, os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Além da família abençoada que vocês, que ambos têm, eu tenho certeza que, com o afinco que vocês demonstraram nessa Casa de Leis aqui, muitas coisas boas acontecerão na vida de vocês. Parabéns à família, a todos vocês, muito obrigado por participar daqui da Câmara Municipal. Obrigado, eu concedo a palavra agora ao vereador pastor Nivaldo da Pedalada. Senhor presidente, eu quero também estender os parabéns para esses dois, essas duas figuras lindas ali, e também, senhor presidente, eu gostaria de estar estendendo esse parabéns, esse parabéns para os pais dos formados, para os pais daqueles que passaram aí na prova, porque eu até falei ali com a mãe que muito me emociona até porque eu tenho duas filhas que fazem faculdade, e eu falo assim que quando o filho se forma, a gente se forma também, porque a batalha é a mesma, eles pegam o cartucho, eles se formam, mas na verdade a gente se sente também que a gente completou um ciclo. Então, assim, parabéns, pai, mãe, parabéns para vocês, família, porque se não é vocês, família, as coisas poderiam enroscar, mas vocês foram juntos na batalha, e filhos, honrem mesmo seus pais, honrem mesmo seus pais, tá, e eu quero estender esse parabéns especial aos seus pais, porque é assim, quando os filhos se formam, os pais se formam também. Ah, meu Deus, é um alívio, né, que bom que eles se formaram. Então, pai e mãe, parabéns para vocês, vocês merecem toda a honra também, tá, vocês merecem, eu sei que vocês merecem, porque foram dias de luta, foram dias incansáveis, foram dias de vocês ter que ir lá e falar, não para, né, foram dias de medo, né, foram dias de suspense, onde vocês tiveram que perder noites, né, para poder ir lá, para poder motivar nas horas que eles estavam desanimados, e vocês, com muita força, foram lá, lutaram junto, a luta de vocês, eu tenho certeza que foi tanto quanto, então, parabéns aos pais também, eu estendo esses parabéns a vocês, e aos jovens, parabéns para vocês, mas essa, eu quero externar esse parabéns em especial para os papais, e com certeza eles foram importantes na vida de vocês, com certeza absoluta, então, vocês estão aqui presentes por conta disso, porque vocês viveram cada minutinho, cada minutinho ali, que alguns, alguém quis desistir, vocês lutaram, né, quantas vezes aconteceu isso, quantas vezes de dificuldade, então, pais, parabéns, Deus abençoe vocês, e parabéns pelos filhos, tá? Continua aberta a palavra para a comunicação das lideranças das frentes parlamentares e das comissões. Bem, não havendo mais quem queira fazer uso, com o fim do expediente, eu determino ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda a verificação de presença para passarmos a ordem do dia. Alexandre Cobravense? Alexandre Cachorrão, presente? Dionísio de Gênova, Tenente de Gênova, presente? Douglas Azevedo, Douglas Azevedo, presente? Edson de Souza, Pastor Edinho, presente? Fábio Alex Nunes, Fabinho Alerta Verbal, presente? Fernando Vieira, Fernando Vieira, presente? Fernando Sirkia, Sirkia, presente? Gerson Alves, presente? Jonas Campos, Jonas Campos, presente? José Carlos Silva, Carlinhos, presente? Luiz Antônio Ramão, Ramão, presente? Nivaldo dos Santos, Pastor Nivaldo, presente? Rogério Nascimento, presente? Vinícius Simer, presente? Viviane Delmas, presente? Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 34ª sessão ordinária em 3 de outubro de 2022. Projeto de lei nº 132 barra 2022 do Poder Executivo. Autoriza o município a permutar uma área pertencente ao município com outras propriedades. Perdão, vou ler de novo. Projeto de lei nº 132 barra 2022 do Poder Executivo. Autoriza o município a permutar uma área pertencente ao município com outras de propriedade de Alberes Pereira de Lima Rodrigues e Esposa, Valquíria Luísa Rodrigues de Lima e da outras providências. Projeto de lei nº 120 barra 2021 do vereador Vinícius Guilherme Simer dispõe sobre a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município de Assis e da outras providências. Projeto de lei nº 158 barra 2022 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 81.991,94, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de lei nº 173 barra 2022 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 178.619,61, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Governo e Administração. Projeto de lei nº 175 barra 2022 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 500.000,00, junto às unidades orçamentárias de diversas secretarias municipais. Projeto de lei nº 184 barra 2022 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 939.870,96, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviço. Projeto de lei nº 191 barra 2022 do vereador Rogério Garcia de Nascimento. Dispõe sobre a denominação de Alameda Dr. Adolfo José Machado Dias a Alameda H do Casa Blanca Residencial. Projeto de lei nº 193 barra 2022 dos vereadores Gerson Alves, Alexandre Cobravencio, José Carlos Silva, Douglas Azevedo, Fábio Alex Nunes, Fernando Sirquia, Fernando Vieira, Jonas Campos, Edson de Souza, Nivaldo dos Santos, Luiz Antônio Ramon, Dionísio de Gênero, Vinícius Simili, e da vereadora Viviane Delmaça. Dispõe sobre as normas de confecção e fixação de placas por ocasião de inauguração de obras públicas no município de Assis e da outras providências. Projeto de lei nº 209 barra 2022 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 600 mil junto à unidade orçamentária da Câmara Municipal de Assis. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 30 de setembro de 2022. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador Rogério Nascimento. Gostaria que o senhor consultasse os nobres colegas na prioridade da discussão e votação do projeto 191, projeto de lei 191 de 2022, tendo em vista que os familiares do senhor Adolfo estão por aqui. Perfeitamente, vereador Rogério Nascimento. Atendendo a solicitação, um requerimento verbal... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. É que tem um projeto, o primeiro projeto da pauta, ele foi adiado, então não poderia pedir preferência, puder consultar o jurídico, mas a gente poderia votar o primeiro, o adiado, e depois, logo na sequência, atender a preferência do vereador. Perfeitamente, vereador Rogério Nascimento, foi bem lembrado, agradeço ao vereador Alexandre Cachorrão, até pela experiência de já ter ocupado essa presidência. Considerando que nós temos um projeto de lei 132, barra 2022, foi adiado, ele tem a preferência por força regimental, e, em seguida, nós colocamos o requerimento apresentado pelo vereador Rogério Nascimento em discussão e votação. Então, passaremos agora à discussão e votação do projeto de lei 132, barra 2022, que foi adiado por uma sessão, e, através desse projeto, autoriza o município a permutar uma área pertencente ao município com outras propriedades de Alberes Pereira de Lima Rodrigues e esposa Valquíria Luísa Rodrigues de Lima e da Altas Providências. Em discussão? Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra, ao vereador Fernando Vieira. Bom, obrigado, senhor presidente. Esse projeto de lei nada mais é do que a permuta de uma área. Ali, atrás da Casa da Criança, o Poder Executivo está realizando uma obra ali para disponibilizar para a população, no âmbito do empreendedorismo da nossa cidade, uma área do mini CDA ali. Então, tem alguns lotes que vão ser, eu não me recordo agora se vai solicitado, se está no processo de solicitação, mas a adequação da infraestrutura, naquele trecho, a rua, uma das ruas, consta, inclusive, na resposta do requerimento, ela termina no terreno dessas pessoas, Albert Pereira de Lima Rodrigues e da Valquíria Luísa Rodrigues de Lima. E o município tem um terreno ao lado que não estaria, seria ali para a passagem da rua, da via pública. E o município tem um terreno ao lado, com a mesma metragem, que pode ceder para esses munícipes. munícipes. E esses munícipes concordaram com essa permuta, mas, por força de lei, por se tratar de bem público, precisa passar pelo crivo e análise de nós vereadores nessa Casa de Leis. Portanto, não havendo, do meu ponto de vista, qualquer ilegalidade, qualquer circunstância, houve um questionamento com relação à existência ou não de ações civis públicas ou alguma questão ambiental ou algum tipo de conflito judicializado naquelas áreas que estão sendo permutadas. E foi respondido nos autos do projeto de lei que, por meio de ofício, que não se trata dessa área. A outra área que está sob questionamento é aquela área da Rua Circular, próximo ali. Então, não seria essa mesma área que está sendo discutida no projeto de lei. Então, diante da regularidade, da necessidade também de se desenvolver aquela região, de dar vazão logística aos empresários que estarão ali alocados naquele empreendimento do município, dando facilidade de entrada e saída de veículos, de colaboradores etc., eu caminho a votação, sim, para esse projeto de lei, para que essa permuta seja realizada, uma vez que também não há prejuízo algum para o município, a metragem é a mesma, a concordância dos proprietários da área permutada, só dependendo agora da autorização do município por meio dessa Casa de Leis. Então, na verdade, não é só uma permuta de facilidade, quem ganha mais é o município, que o município vai ter um acesso ali, uma facilidade aí para oferecer para os empreendedores que estarão ali colocando suas empresas. Reserve meu tempo, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão, projeto de lei 132, barra 2022. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorro. O vereador Fernando aí fez uma explicação sobre o projeto, foi um projeto que foi adiado, nós estávamos aguardando algumas informações, informações essas que foi pedido pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o próprio Fernando Vieira, e analisando aqui, todos os vereadores tiveram a oportunidade de analisar a resposta do requerimento que veio com relação a esta área, que foi uma preocupação de todos os vereadores desta Casa de Leis com relação a uma possível inquérito civil referente a esta área, que está em andamento. E a Prefeitura respondeu aqui que realmente se encontra em andamento o inquérito civil, que foi derivado de uma representação de munícipe, o qual está em fase de informações ao Ministério Público Estadual. Então, aqui estão as informações aqui no documento que foi enviado, também foi enviado os mapas, conforme o Fernando comentou aqui, dos locais onde serão feitas essa permuta, então, todos têm aqui o acesso. Pela ordem esgotador, esgotou o tempo, o vereador pode pedir o seu tempo, tem 10 minutos para discussão do projeto. Peço a palavra, Sr. Presidente. Concedo a palavra. Obrigado. Só para concluir aqui, acho que todos os vereadores estão com acesso ao documento acessório, que foi a resposta do requerimento enviado pelo vereador Fernando Vieira, onde tem todas as informações referentes a este local aqui, que é fruto do debate que nós estamos fazendo hoje desse projeto. Então, são só essas informações, Sr. Presidente, só para informar aqui a população que esse projeto foi adiado por uma sessão justamente para que os vereadores pudessem fazer uma análise desse documento, ora, anexado a esse projeto. Obrigado e reservo o meu tempo. Peço a palavra, Presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Vieira. Bom, apenas a título de informação, na verdade, esses questionamentos surgiram no âmbito da discussão da Comissão de Constituição de Justiça. E aí, por força regimental, o requerimento tem que partir da presidência da Comissão de Constituição de Justiça. E na condição de presidente da Comissão de Constituição de Justiça, eu encaminhei a solicitação dos vereadores que me questionaram, que questionaram na discussão, lá naquela discussão, ou melhor, na reunião da Comissão de Constituição de Justiça. Reserva o meu tempo, Sr. Presidente. Continua em discussão o projeto de lei 132 barra 2022. Sr. Presidente, vendo as informações... Pela ordem, o vereador, o senhor está pedindo a palavra. Desculpa, o senhor solicita a palavra. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Sr. Presidente, tendo em vista essas informações que o vereador Alexandre passou, e também aquelas que o vereador Fernando Vieira também já... Eu creio que existe aí uma certa diferença no encaminhamento do projeto. Então, eu solicito o adiamento por mais uma sessão do projeto. Acho que precisa ser debatido, principalmente essa questão que tem uma demanda aí, uma ação civil, então, acho que tem que ser um pouquinho mais debatida por essa cama. Então, eu sugiro aí uma ou até mesmo duas sessões aí para que a gente possa... Duas sessões. Essa é a minha pedida. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador. Eu também não não haveria problema de votar o projeto na noite de hoje, ressaltando aqui apenas essas informações que veio para todos os vereadores, todos os vereadores têm acesso, mas se os vereadores forem de comum acordo adiar também, não tem problema. Há uma solicitação do vereador Gerson Alves de adiamento desse projeto por duas sessões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernandes Vieira. Eu gostaria de verificar com os colegas, já apontando com relação à discussão de pedido de adiamento, porque acredito eu que não se trata de ação civil, ação civil pública. É um inquérito civil que o Ministério Público pede informações. Nas matrículas, no objeto do imóvel, não existe questões ambientais, área de APP, até porque é uma área urbana, e não existe óbice para a aprovação do projeto ou para a execução de obras públicas, seja na área que é particular e está sendo permutada para o município, como também da área do município que será permutada com o particular. eventual, claro, existe toda uma prudência legislativa aqui, mas eventual discussão com relação à legalidade... O senhor ainda tem o seu tempo, vereador, poderia usar dele. Desculpe, acabou estendendo. Isso. Vou fazer o uso da palavra, então, do tempo que me resta. considerando que tem esse pedido, depois do pedido do vereador, deveria colocar em discussão sim ou não para voltar a ter discussão. Se disser não ao adiamento, aí nós prosseguimos a discussão. Só se o Régio retirar o pedido. Não retiro. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de encaminhar, então, o pedido, então, de uma sessão. Uma sessão, pedindo o Vênus ao vereador Gerson. Está bem, acreditamos em que uma sessão qualquer dúvida seria espancada nesse sentido, atendendo, então, a solicitação do vereador Gerson e depois retificada pelo vereador Fernando Vieira de uma sessão. Aqueles vereadores que concordam que o adiamento do projeto 132 por uma sessão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado aí o adiamento, aprovado o adiamento do projeto de lei 132 barra 2022 por uma sessão. Passaremos, então, a uma votação simbólica sobre o requerimento anterior formulado pelo vereador Rogério Garcia do Nascimento de ordem de prioridade do projeto de lei 191 barra 2022, que dispõe sobre a denominação de Alameda doutor Adolfo Zé Machado Dias, Alameda H, do residencial Casablanca. Os vereadores que concordam que esse projeto de lei seja dado prioridade em razão dos familiares do homenageado estarem presentes, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, aprovado aí a ordem de prioridade, nós passaremos à discussão do projeto de lei 191 barra 2022 do vereador Rogério Garcia do Nascimento a quem eu concedo a palavra. Obrigado, seu presidente. Agradeço aos vereadores que entenderam a prioridade na discussão desse projeto de lei. Cumprimento os familiares que aqui se fazem presente, os demais que aqui ocupam o plenário e dizer, Alfredo, a você, a Patrícia, a Tatiana, o Panzer, que assim tem o meu respeito, os netos que estão aqui presentes, que como é do meu feitio, todo dia eu reservo um momento de oração. E hoje me veio à cabeça o dom que Deus nos concede para servir o próximo nessa passagem terrena. e foi assim que aconteceu com o doutor Adolfo, que acolheu essa designação divina e bem serviu a população não só acisense, mas de toda a nossa região, com hombridade, com amor à profissão, deixando um legado que na exposição dos motivos aqui, dos fatos, teremos a honra de ler um pouquinho da história desse homem que muito amou a nossa cidade de Assis. Ao propormos como designação da Alameda H, do Casablanca Residencial, com o nome do doutor Adolfo José Machado Dias, temos em mente homenagear um grande homem que muito amou a nossa cidade. O doutor Adolfo José Machado Dias nasceu no dia 24 de março de 1946, na cidade de São Paulo. No ano de 1971, formou-se em medicina na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e atuou como tenente médico da aeronáutica. No ano de 1978, mudou-se para Assis, onde abriu um consultório para exercer sua especialidade em endocrinologia. Perdão, é emoção. Eu lembrei aqui da história que eu conversava com o Alfredo, no dia da nossa reunião lá no Casablanca, e você sabe muito bem os motivos. Foi secretário municipal da saúde de Assis entre os anos de 1989 e 92, na gestão do ex-prefeito municipal, Romeu José Balfarini, e durante sua gestão batalhou intensamente para viabilizar a conclusão das obras do Hospital Regional de Assis, inaugurado no ano de 1991. Foi também um dos fundadores da Unimed de Assis, no ano de 1985. Doutor Adolfo foi casado com a senhora da Arclê, e teve três filhos, Alfredo, José Machado Dias, Tatiana, Machado Dias, e Adriana Machado Dias. Também teve quatro netos, Daniel Dias Panzer, e Rebeca Dias Panzer, filho de Tatiana e João Francisco Panzer Ferreira, Heitor Dias Benaduce, Filho de Adriana e Bruno Benaduce, Amâncio, e a Valentina Machado Dias, filha do Alfredo e da Patrícia Tristão Machado Dias, que aqui se fazem presente. Atuou em seu consultório até o ano de 2020, ano do seu falecimento. Faleceu no dia 5 de dezembro de 2020, com 74 anos. deixando uma grande saudade no coração de seus familiares. Amigos de todas as pessoas que tiveram o privilégio de com ele conviver. Ao apresentarmos o projeto de lei e apreciação dos nobres pares, contamos com valioso apoio para a sua aprovação, uma vez que pretendemos homenagear e perpetuar o nome do doutor Adolfo José Machado Dias, por sua valorosa contribuição ao progresso de nossa cidade. Doutor Adolfo, Peço ao Senhor que lá no céu interceda por essa família maravilhosa que está aqui, por nossa cidade que tanto sofreu nessa pandemia, e que eu espero, com essa honrosa missão que me deram aqui, que eu possa dizer no final dessa votação, tenente médico da aeronáutica que o senhor foi, a palavra tenente, doutor Adolfo, missão cumprida. Obrigado, seu presidente. Continua em discussão o projeto de lei 191-2022 de autoria do vereador Rogério Nascimento. Eu concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para parabenizar o autor do projeto, meu amigo vereador Rogério, pela iniciativa na exposição do histórico, da biografia do doutor Adolfo, expôs aí o grande homem que foi, o quanto serviu a nossa comunidade. E também deixar aqui ao Alfredo, à Patrícia, a todos os familiares aí, do homenageado, os nossos parabéns por hoje estar eternizado na nossa cidade uma via pública com o nome do patriarca de vocês. Deus abençoe. Parabéns. Com a palavra ao vereador Vinícius Simili. Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar o vereador Rogério pela propositura, agradecer a presença do Alfredinho, da Pathy, da Tati, do João, dos netos, e dizer da minha alegria, Rogério, porque eu conheci o Alfredo numa questão profissional. Eu era presidente da autarquia, o Alfredo servidor da autarquia, e aí nós tínhamos uma relação mais íntima, mais afetuosa por algum período, e eu pude perceber a grandeza do coração do Alfredo, que é reflexo, tenho certeza, do doutor Adolfo. Então, Alfredo, fico feliz pela homenagem, uma justa homenagem a você, a Tati, a Adriana, que está em Londrina, se não me engano, porque quando a gente conhece alguém da família e sabe que por trás da família tem um pai, uma mãe, que deram todo carinho e educação, a gente consegue entender a importância dos vínculos afetivos. Então, parabéns, Alfredo, em seu nome, da Tati, porque é o Rogério, pela sensibilidade. Então, fica aqui meu abraço, tenho certeza que uma justa e bela homenagem para o doutor Adolfo. Parabéns. Continua em discussão o projeto de lei 191-2022. Em discussão, concedo a palavra ao vereador Alexandre Cachorrão. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar aqui o autor do projeto pela sensibilidade desta importante homenagem. Também os familiares que aqui estão, ao Fredinho, à Tati, ao João, à Patrícia e aos filhos, estão acompanhando aqui no plenário desta casa esta homenagem que nós estamos prestando na noite de hoje. O doutor Adolfo também eu conheci quando eu estava começando na política e a gente conversava bastante, eu gostava de conversar com ele. Ele é muito comunicativo, além de ser um excelente médico, também gostava muito de política, política pública, então foi uma pessoa que lá no começo me deu bastante orientação, bastante, conversamos bastante, a gente estava começando ainda ali, sendo candidato pela primeira vez, né, Angélica. Então, a gente fica feliz em estar podendo homenagear uma pessoa que fez tanto pelo município, que fez tanto pela saúde do município, que fez tanto pela nossa cidade, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho na medicina e também pelo legado que deixa, pelos filhos, porque a fruta não cai longe do pé, como diz minha avó, são todas pessoas aqui do bem, todas as pessoas honradas, pessoas que aqui trabalham na nossa cidade, significam o nome do município através do trabalho de vocês. Então, uma família aí também que tem um importante legado para a nossa cidade. Então, gostaria apenas de deixar registrar aqui a minha alegria de estar votando esse projeto na noite de hoje. Eu reservo meu tempo. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 193 barra 2000, desculpa, 191 barra 2022. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada de votação. Os vereadores, se forem favoráveis à aprovação do projeto, respondam sim, os contrários respondam não. Alexandre, cobra a vência? Alexandre, cachorro a vota sim. Dionísio de Gênova? Tenente de Gênova vota sim com declaração. Douglas Azevedo? Douglas Azevedo vota sim. Edson de Souza? Pasquale D. vota sim. Fábio Alex Nunes? Fabinho Alerta Verbal vota sim. Fernando Vieira? Fernando Vieira vota sim. Fernando Sirkia? Sim. Gerson Alves vota sim. Jonas Campos? Jonas Campos vota sim. José Carlos Silva? Arlinhos vota sim. Nivaldo dos Santos? Pastor Nivaldo vota sim. Rogério Nascimento? Sim, com declaração. Vinícius Simil? Sim. e Viviane Delmasso? Sim. O projeto de lei 191 barra 2022 de autoria do vereador Rogério Nascimento foi aprovado por 14 votos favoráveis com declaração de voto do vereador Tenente Gênova e do autor do projeto o vereador Rogério Nascimento. com a palavra o Tenente Gênova. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Pedir a oportunidade da palavra nesse momento para parabenizar o meu amigo Rogério Nascimento pela pontualidade nesse projeto. também parabenizar essa belíssima família do qual a gente teve a honra de participar junto com o Sr. Adolfo de muita coisa quando ele trabalhou lá na secretaria junto com o Romeu. Tive a oportunidade de trabalhar do lado dele quando fui disponibilizado pela Polícia Militar para ficar junto com o Romeu e com ele lá nas atividades quando abriram não sei se vocês lembram da usina de lixo. Tive a oportunidade de acompanhar pela segurança deles e a gente eu pude ver de perto daquele momento o tão valoroso o homem que era o Sr. Adolfo. Parabéns a vocês e deixo um legado maravilhoso com essa família e eu não podia nesse ponto deixar me furtar de poder dar essa homenagem também aqui. Os meus amigos já completaram tudo já falaram da biografia dele então eu só queria parabenizar mesmo vocês. que Deus os abençoe onde ele está ele está olhando por vocês e está olhando por todos nós aqui na cidade porque muito defendeu a nossa saúde aqui em Assis. Parabéns a vocês por doutor Adolfo ter construído essa família maravilhosa. Parabéns também Rogério. Obrigado Sr. Presidente. Concedo a palavra ao vereador Rogério Nascimento para sua declaração de voto. Obrigado Sr. Presidente. Mais uma vez eu agradeço a todos os vereadores e a vereadora Viviane que aceitaram o pedido de prioridade na discussão e na votação desse projeto uma vez que a família se faz presente aqui e como na exposição dos fatos quando eu tomei conhecimento do tenente doutor Adolfo isso me emocionou muito porque eu sou fã do tiro de guerra sou fã da farda verde oliva e ele não se furtou a servir a pátria. Então doutor Adolfo posso dizer com o senhor com muito orgulho missão cumprida. Obrigado Sr. Presidente. Seguindo a ordem aqui então nós passaremos agora a discussão do projeto de lei 120 barra 2021 de autoria do vereador Vinícius Guilherme Simili que dispõe sobre a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município de Assis e da outras providências. É em discussão? Pela ordem presidente. Concedo a palavra ao vereador. Pela ordem por favor. Pela ordem. Eu solicito o adiamento por duas sessões do projeto por gentileza. Perfeito. Então atendendo a solicitação verbal do vereador o requerimento ou verbal do vereador Vinícius Simili autor do projeto eu coloco em votação simbólica sobre o adiamento do projeto por duas sessões. Os vereadores forem favoráveis de adiamento de adiamento e adiamento para mulheres como estão os contrários se manifestem. Projeto 120 barra 2021 adiado por duas sessões. Passaremos agora à discussão do projeto de lei 150 barra 2022 de autoria do Poder Executivo. Esse projeto dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 81.991,94 junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em discussão? É encerrada a discussão e em votação. Solicito ao primeiro secretário e vereador Gerson Alves que proceda à chamada de votação. Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim e os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobravencio Alexandre Cachorro vota sim Dionísio de Gênova Tenente de Gênova vota sim Douglas Azevedo vota sim Edson de Souza Freni vota sim Fábio Alex Nunes Fábio em Alerta Verbal vota sim Fernando Vieira Fernando Vieira vota sim Fernando Circa sim Gerson Alves vota sim Jonas Campos Jonas Campos vota sim José Carlos Silva Arlinhos vota sim Nivaldo dos Santos sim Rogério Nascimento sim Vinícius Sim sim Viviane Delmasa sim O projeto de lei 158 barra 2022 de autoria do Poder Executivo foi aprovado por 14 votos favoráveis Passaremos agora a discussão do projeto de lei 173 barra 2022 de autoria do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de 178.619,61 junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Governo e Administração em discussão concedo a palavra ao vereador Gerson Alves Sr. Presidente é mais para esclarecimento à população para que se destina essa abertura de crédito no valor de 178.619,61 centavos essa verba é oriunda de uma emenda parlamentar uma emenda impositiva da deputada estadual Patrícia Bezerra que ela destinou essa verba e esse orçamento será destinado para aquisição de 23 câmeras de alta resolução objetivando implementar um vídeo monitoramento na nossa cidade nós solicitamos uma informação do Poder Executivo a respeito de aonde seriam instaladas essas câmeras e foi respondido da seguinte forma portal da Avenida Rui Barbosa portal de a saída de Cândido Mota rotatória José Paz Maldonado rotatória da Avenida do Antônio com a Pascoal Santilli rotatória da EMEF Manoel Simões semáforo do Banco do Brasil semáforo da Avenida Antônio Zoardi com a rua José Mortinho semáforo da Avenida José Nogueira Marmontel com a rua Sebastião da Silva Leite rotatória da Avenida Mário De Vito com a rua João Ramalho se lá seria uma ampliação do sistema que lá já tem uma câmara rotatória da Avenida Ficentes Fernandes Figueiredo com a rua Leonor e rua São Paulo também uma ampliação rotatória da Avenida Rui Barbosa lá no São Francisco também uma ampliação do sistema rotatória da Avenida Walter Antônio Fontana com a Avenida Professor José Bofarini também uma ampliação rotatória da Avenida Dom Antônio com a rua Luiz Carlos da Silveira cruzamento da Avenida Davi Passarim com a rua São Pedro também uma ampliação e cruzamento da rua Vicente de Carvalho com a rua Nivaldo Neres Gusmão perto do velório municipal então foram essas informações que foram retransmitidas a essa câmara e também está anexada ao processo para consulta dos munícipes a respeito do projeto então essa verba destina-se a ampliação do sistema de monitoramento Continua em discussão o projeto de lei 173 barra 2022 concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira Obrigado senhor presidente apenas para agradecer a deputada Patrícia Bezerra do meu partido por disponibilizar esse recurso que será tão importante para a segurança pública do nosso município como bem mencionou o vereador que me antecedeu Obrigado senhor presidente Continua em discussão o projeto de lei 173 barra 2022 Sem discussão Encerrada a discussão em votação Solicito ao vereador Gerson Alves primeiro secretário que proceda a chamada de votação Os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim Os que forem contrários respondam não Alexandre Cobravencio Alexandre Cachorrão vota sim Dionísio de Gênova Tem dinheiro vota sim Douglas Azevedo vota sim Edson de Souza Pastor Edir vota sim Fábio Alex Nunes Fábio em alerta verbal vota sim Fernando Vieira Fernando Vieira vota sim Fernando Circa sim Gerson Alves vota sim Jonas Campos Jonas Campos vota sim José Carlos Silva Carlinhos vota sim Nivaldo dos Santos sim Rogério Nascimento sim Vinícius Simili sim e Viviane Delmas sim o projeto de lei 173 barra 2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis passaremos agora a discussão do projeto de lei 175 barra 2022 de autoridade do Poder Executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de 500 mil reais junto às unidades orçamentárias de diversas secretarias municipais em discussão é encerrada a discussão em votação solicito ao primeiro secretário vereador Gerson Alves que proceda a chamada de votação os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim os que forem contrários respondam não Alexandre Cobravencia Alexandre Cachorro vota sim Dionísio de Gênova Tenente de Gênova vota sim Douglas Azevedo Douglas Azevedo vota sim com declaração Edson de Souza Rodrigo vota sim Fábio Alex Nunes Fábio em alerta verbal vota sim Fernando Vieira Fernando Vieira vota sim com declaração Fernando Circa sim Gerson Alves vota sim Jonas Campos sim José Carlos Silva Carlinhos vota sim Nivaldo dos Santos sim Rogério Nascimento sim Vinícius Simi sim e Viviane Delmas Sim O projeto de lei 175 barra 2022 de autoria do Poder Executivo de autoria do Poder Executivo foi aprovado por 14 votos favoráveis com declaração de voto dos vereadores Douglas Azevedo e Fernando Vieira com a palavra o vereador Douglas Azevedo para sua declaração de voto obrigado presidente apenas para conhecimento da população essa abertura de crédito visa 350 mil reais para a aquisição de um ônibus que será usado pelo gabinete pela Secretaria Municipal de Governo e também pela Secretaria Municipal da Cultura também para a aquisição de mais 10 motocicletas que serão distribuídas das seguintes maneiras 4 para o Departamento de Trânsito e o Setor de Protocolo 3 para a Secretaria Municipal de Planejamentos Obras e Serviços 1 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 2 para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente obrigado presidente com a palavra o vereador Fernando Vieira para sua declaração de voto senhor presidente eu vou declinar da manifestação de voto obrigado passaremos então a discussão do projeto de lei 184-2022 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de 939 mil no valor de 939 mil 870 reais e 96 centavos junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços em discussão concedo a palavra ao vereador Gerson Alves muito obrigado presidente é mais um projeto que coube a minha relatoria na Comissão de Orçamento e Finanças é um recurso que está sendo repassado pelo governo federal por meio de otorga onerosa arrecadado de leilões federais da área do pré-sal também nós da Comissão de Orçamento e Finanças fizemos aí um requerimento solicitando informações quanto à aplicabilidade desse orçamento dessa verba e foi nos respondidos que serão adquiridos um caminhão basculante de 12 metros cúbicos e também uma pá carregadeira que serão utilizados na Secretaria Municipal de Obras Continua em discussão o projeto de lei número 184 barra 2022 é em discussão é encerrada a discussão em votação solicito ao primeiro secretário vereador Gerson Alves que proceda a chamada de votação os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim os que forem contrários respondam não Alexandre Cobravence Alexandre Cachorrão vota sim Dionísio de Gênova Dente Gênova vota sim Douglas Azevedo Douglas Azevedo vota sim Edson de Souza Astridi vota sim Fábio Alex Nunes Fabi Alerta Verbal vota sim Fernando Vieira Fernando Vieira vota sim com declaração Fernando Circa sim Gerson Alves vota sim Jonas Campos Jonas Campos vota sim José Carlos Silva Arlinhos vota sim Nivaldo dos Santos sim Rogério Nascimento sim Vinícius Simbide sim e Viviane Delmas sim o projeto de lei número 184 barra 2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis com declaração de voto do vereador Fernando Vieira a quem eu concedo a palavra obrigado senhor presidente apenas para externar minha alegria por estar conseguindo aprovar um projeto desse nossa casa de leis aprovando um projeto dessa envergadura também o projeto anterior que são equipamentos que vão melhorar a vida da administração pública vai melhorar a vida da população melhores condições de trabalho para os nossos servidores para que o serviço público seja realizado de melhor forma possível com os veículos com os equipamentos que nunca antes visto foi comprado tanto equipamento para o nosso município é sinal de que nossa cidade está crescendo nossa cidade está se desenvolvendo e por isso eu quero externar aqui a minha alegria e as minhas solicitações em virtude de votarmos projetos tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade obrigado senhor presidente passaremos agora a discussão do projeto de lei 193 barra 2022 de autoria de diversos vereadores que dispõe sobre normas de confecção e fixação de placas por ocasião de inauguração de obras públicas no município de Assis e da providência outras providências em discussão concedo a palavra ao coautor do projeto vereador Gerson Alves de Souza Muito obrigado senhor presidente senhor presidente eu acho que esse projeto do conhecimento de todos os vereadores ele foi proposto para como se diz sanar uma lacuna que ficou vaga aí nessa questão da inauguração de obras e tal então eu vou ler aqui a exposição dos motivos para que todos que nos acompanham possam entender o presente projeto de lei tem como objetivo principal memorizar eternamente os gestores membros do poder executivo e legislativo que trabalharam para viabilizar a construção ou reforma de obras públicas inauguradas à época de sua legislatura além de valorizar o trabalho dos membros do poder executivo e legislativo o presente projeto de lei visa complementar e fortalecer a história de nossa cidade pois as futuras gerações poderão ter acesso com maior facilidade aos nomes daqueles que foram essenciais para a construção ou melhoria daquela obra pública assim a Câmara Municipal tem salutar e relevante importância com quanto a evolução de um município logo deve também ser eternizada juntamente com os membros do poder executivo à época da implantação da nova obra ou da melhoria desta feita remeto o presente projeto para apreciação pelo soberano plenário requerendo respeitosamente o apoio dos colegas vereadores para aprovação da presente matéria muito obrigado senhor presidente reserve meu tempo continuo em discussão projeto de lei número 193 barra 2022 em discussão encerrada a discussão em votação solicito ao primeiro secretário vereador Gerson Alves que proceda a chamada de votação os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim os que forem contrários respondam não Alexandre Cobravencio Alexandre Cachorro vota sim Dionísio de Gênova Trento de Gênova vota sim Douglas Azevedo Douglas Azevedo vota sim Edson de Souza Pastor Alguém vota sim Fábio Alex Nunes Fábio em alerta verbal vota sim Fernando Vieira vota sim Fernando Circa vota sim Gerson Alves vota sim Jonas Campos Jonas Campos vota sim José Carlos Silva Carlinhos vota sim Nivaldo dos Santos sim Rogério Nascimento sim Vinícius Sim sim e Viviane Delmas sim O projeto de lei número 193 barra 2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis passaremos agora a discussão do projeto de lei 209 barra 2022 de autoria do poder executivo que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de 600 mil reais junto a unidade orçamentária da Câmara Municipal de Assis em discussão concedo a palavra ao vereador Gerson Alves obrigado senhor presidente só também para informações esse projeto ele destina a adequação de uma situação que precisa ser revista e a Câmara está sendo precursora nessa questão que é a instalação de placas fotovoltaicas que com certeza vai contribuir muito para a economia e também a economia de energia e também para o nosso meio ambiente e também tem a questão da impermeabilização do telhado da Câmara Municipal então essa verba é destinada para a impermeabilização do telhado da Câmara e também para a instalação do sistema fotovoltaico que vai com certeza contribuir muito para a economia de energia do helado público concedo a palavra ao vereador Fernando Vieira obrigado senhor presidente gostaria de parabenizar o poder executivo por essa iniciativa de caminhar projeto para essa casa de leis e parabenizar também senhor presidente a presidência dessa casa na sua pessoa a mesa diretora dessa casa de leis e também a todos os servidores dessa casa de leis é na pessoa da Dani também todos o Fabinho todas as pessoas são engajadas nessa casa de leis para fazer o melhor para a nossa administração municipal aqui no âmbito do poder legislativo e nós acreditamos que o princípio constitucional da eficiência vai ser muito bem contemplado com esse investimento que agora se apresenta até um pouco alto 600 mil reais mas ao longo do tempo a economia que isso vai gerar para a administração para os cofres públicos fazendo com que o recurso seja empregado da melhor forma possível realmente é de se parabenizar de se exaltar que toda a sociedade ganha com esse implemento que será realizado na nossa casa de leis muito obrigado senhor presidente reservo meu tempo continua em discussão o projeto de lei 209 barra 2022 em discussão concedo a palavra ao vereador Fernando Sirkia obrigado presidente acho que os colegas que me antecederam já explicaram muito bem mas eu queria aproveitar para parabenizar a vossa silência é uma proposta de campanha aqui para a presidência da câmara que finalmente vai sair do papel fico muito feliz de ver um projeto assim saindo do papel principalmente porque está alinhado com o que a gente está aprovando aqui na câmara fui autor da lei da agenda 2030 que fala exatamente sobre isso autor da lei dos projetos de arquitetura sustentável para a gente otimizar e é exatamente isso que a câmara vem fazendo dando um exemplo mostrando que a mudança vem a partir de dentro a partir da própria casa então parabenizar toda a mesa diretora por finalmente conseguir dar prosseguimento a essa agenda que já é antiga nessa câmara municipal e que agora vai virar realidade de novo parabéns muito obrigado obrigado aos vereadores que me antecederam o vereador Gerson Roves que explicou sobre o projeto o vereador Fernando Vieira e o vereador Fernando Circa realmente foi um dos primeiros projetos nossos foi dito lido quando da nossa posse como presidente que era que é sobre a implantação de um projeto fotovoltaico visando a economicidade e a preocupação com o meio ambiente enquanto vice-presidente desta casa na legislatura do presidente Vinícius Simmel eu tomei conhecimento de que em 2019 na presidência do vereador Alexandre Cobravencio eles conheceram juntamente com a direção desta casa o projeto implantado na câmara municipal de presidente prudente e que em razão da pandemia nos anos de 2020 e 2021 não foi possível implantá-lo então já no primeiro mês da nossa gestão aqui nós demos início a isso ao processo procedimento licitatório para a implantação desse sistema fotovoltaico visando a economicidade e a preocupação com o meio ambiente é um projeto aí da mesa da câmara municipal que teve aí o acolhimento do poder executivo dispondo dessa abertura de crédito adicional suplementar que nós vamos votar na noite de hoje é em discussão então o projeto de lei continua em discussão o projeto de lei 209 barra 2022 peço a palavra concedo a palavra ao vereador Alexandre Cachorrão obrigado senhor presidente só para registrar aqui também e parabenizar em seu nome toda a mesa diretora desta casa como o senhor comentou em 2019 nós estivemos conhecendo algumas câmaras municipais que que tem esse sistema fotovoltaico é uma tendência isso hoje nós temos já esses últimos anos aqui acho que nos últimos três anos quatro anos teve uma evolução muito grande na instalação dessas placas não só no poder público para a economia para o poder público mas também para várias pessoas físicas pessoas jurídicas empresas isso em todo o Brasil e é importante a câmara municipal acompanhar essa tendência pensando no meio ambiente pensando na economicidade e nós estivemos em 2019 nós estivemos juntamente com o Fabinho do financeiro juntamente com a diretora a Daniela e nós conhecemos também além de Presidente Prudente nós conhecemos a Câmara de Regente Feijó que também é aqui próximo a Presidente Prudente e a Câmara de Regente Feijó ela ela por ser uma câmara câmera mais nova ela tem vários outros dispositivos né que vem ao encontro aí do meio ambiente além das câmaras fotovoltaicas ela é toda construída para você para absorver a água a água da chuva para ser utilizado para lavar a câmara municipal para usar na torneira para usar na descarga então é uma câmara que ela foi projetada para essa finalidade as cisternas então nós visitamos todos os dispositivos ali daquela câmara e é uma câmara que vem acompanhando aí a tendência mundial aí do do meio ambiente então Sr. Presidente eu quero parabenizá-lo porque nos anos seguintes foram por conta da pandemia não foi possível colocar esse projeto projeto aí em prática e logo no começo do final do ano passado na sua no seu até discurso de para como presidente desta casa o senhor falou da importância deste projeto para a câmara municipal e V. Excelência então está colocando aí pela ordem vereador eu o induzi a erro ao dizer que foi na posse na verdade foi uma promessa de campanha que nós fizemos dizendo que gostaríamos de implantar esse sistema fotovoltaico fez essas considerações eu retorno a palavra a V. Excelência Obrigado Sr. Presidente exatamente no momento no qual o senhor estava explanando aí as suas ideias os seus projetos para a câmara estava incluído aí então esta o projeto da implantação do fotovoltaico e apenas não são as placas precisa preparar como o Gerson colocou precisa preparar o telhado o telhado da câmara é um telhado antigo precisa colocar aquela manta em toda a extensão aqui do do telhado precisa fazer as estruturas metálicas para poder posicionar melhor o telhado não é um telhado que suporta todo o peso da placa e para poder fazer o aproveitamento melhor do sol precisa fazer a estrutura metálica para você posicionar melhor essas placas então é todo esse contexto todos esses preparativos toda essa instalação é que nós estamos abrindo então esse crédito para poder custear esse projeto então senhor presidente só para fazer essas considerações aqui eu reservo meu tempo obrigado continua em discussão o projeto de lei 209 barra 2022 eu concedo a palavra ao vereador pastor Nivaldo da pedalada senhor presidente projeto muito importante e até a gente vê várias empresas oferecendo esse tipo de serviço e eu acredito que empresas vão vir para essa Câmara Municipal no momento em que é colocado em licitação eu acredito que a aquisição é de suma importância até visando a economia e um projeto que pode se estender para o executivo também há pouco tempo estive conversando com uma empresa com um empresário a respeito disso e ele ali oferecia várias vantagens em relação à economia para o nosso executivo na questão dessas placas serem colocadas para poder economizar inclusive em várias instituições municipais e com certeza esse projeto será benéfico para a Câmara uma vez feitas as licitações e escolhida a empresa correta e com certeza será benefício e um exemplo saindo daqui para poder estar levando as instituições municipais do município de Assis e com certeza a gente deveria até conversar com o prefeito a respeito disso para que possa estar também abrindo essa discussão de placas desse tipo de energia para poder economizar para a nossa cidade uma vez pegando o exemplo aqui no legislativo com certeza no momento da abertura de licitações provavelmente várias empresas que já estão a caminho desenvolvendo as suas tecnologias nesse segmento eu espero que as empresas que nos assistem agora possam vir e futuramente disponibilizar o seu trabalho junto a essa casa de lei e porque não logo depois fomentar a possibilidade de colocar o trabalho também no executivo obrigado presidente só até aqui peço a palavra senhor presidente concedo a palavra ao vereador Gerson Alves só queria ressaltar o trabalho que todos os presidentes da Câmara que antecederam ao senhor fizeram investimentos pontuais na Câmara Municipal como disse o vereador Alexandre nosso prédio já é um prédio que é antigo que tem que passar por muitas vezes por readequações e essas readequações às vezes elas se tornam às vezes mais necessárias de um investimento então todos os presidentes da Câmara todas as mesas que passaram que antecederam ao presidente Ramon fizeram esse serviço com maestria lembrando aquilo que o vereador Fernando Vieira falou a respeito dos funcionários que também tem feito um trabalho muito bacana quanto a aplicabilidade do recurso público aqui na Câmara recentemente nós tivemos a visita aqui de um vereador de Ourinhos e ele elogiou muito a estrutura da Câmara Municipal de Assis a TV Câmara a rádio o nosso plenário toda a nossa infraestrutura foi muito bem elogiada pelo vereador de Ourinhos que inclusive me segredou que traria uma equipe dele lá para dar uma olhada no nosso exemplo de como nós estamos conduzindo os nossos trabalhos aqui na Câmara de Assis então parabéns à Câmara Municipal de Assis Continua em discussão o projeto de lei número 209 barra 2022 em discussão encerrada a discussão em votação solicito ao primeiro secretário vereador Gerson que proceda a chamada de votação os vereadores forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim os contrários respondam não Alexandre Cobravencia Alexandre Cachorro vota sim Dionísio de Gênova Gênova vota sim Douglas Azevedo vota sim Edson de Souza vota sim com declaração Fábio Alex Nunes Fábio Alerta Verbal vota sim Fernando Vieira Fernando Vieira vota sim Fernando Sirkian sim Gerson Alves vota sim Jonas Campos Jonas Campos vota sim José Carlos Silva Carlinhos vota sim Nivaldo dos Santos sim sim Rogério Nascimento sim Vinícius Sim sim Viviane Delmas sim O projeto de lei número 209 barra 2022 foi aprovado por 14 votos favoráveis com declaração de voto do vereador pastor Edim Obrigado senhor presidente somente para parabenizar a vossa excelência também a mesa e também a todos os servidores dessa casa por esse importantíssimo investimento que essa casa tem feito e dado cada vez mais melhoria então a população de Assis merece então nós temos aí esse investimento e vai trazer uma grande economia né para o nosso município Obrigado senhor presidente só parabenizar a mesa e a vossa excelência Bem antes de irmos para a parte final da sessão uma vez já esgotados já foram discutidos e votados todos os projetos eu só gostaria de comunicar aos nobres vereadores que no dia 5 próximo né durante essa semana nós estaremos em viagem a São Paulo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atendendo a um convite do presidente Dimas Ramalho para assinarmos um acordo de cooperação onde compartilharemos conteúdo o Tribunal de Contas irá compartilhar conteúdo para divulgação na TV Câmara de cursos e palestras sobre a atuação do Tribunal de Contas no Legislativo no Executivo na administração direta e indireta e nas fundações então esse é mais um um serviço que a Câmara Municipal vai dispor aí a TV Câmara com a assinatura desse acordo com a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não havendo mais matéria constante na ordem do dia nós passaríamos agora para o uso da Tribuna Livre por cidadãos mas não havendo ninguém inscrito eu consulto o vereador Fabinho Alerta Verbal nosso segundo secretário se existem vereadores inscritos para explicação pessoal sim senhor presidente o vereador Fernando Sirquia concedo a palavra então ao vereador Fernando Sirquia que terá o prazo de 10 minutos durante o qual não poderá ser aparteado muito obrigado presidente boa noite a todos novamente vem aqui nessa tribuna para fazer um balanço do mandato um balanço dessas eleições como você telespectador deve saber eu fui candidato a deputado estadual terminei o dia ontem com 8.751 votos sendo mais de 7 mil deles aqui da cidade de Assis eu acho que essa votação ela é um recado é um recado das urnas para o trabalho que vem sendo feito aqui na Câmara Municipal a gente vem fazendo um trabalho muito sério um trabalho muito coerente moral íntegro lutando pelo que é certo na cidade e eu acho que a população de Assis reconheceu isso a população de Assis reconheceu que a gente vem fazendo um trabalho aqui que não era feito há muito tempo que realmente coloca o dedo na ferida que realmente coloca a verdade para a população ver infelizmente essa não é a praxe na política infelizmente muitas vezes opta-se por enganar o eleitor por esconder o jogo por fingir que as coisas estão normais quando na verdade elas não estão então eu acho que essa eleição a oportunidade de me candidatar e colocar o nome à disposição da população Assisense e sair dessa eleição como o deputado mais votado da nossa cidade em apenas um ano e meio de mandato apenas um ano e meio de vida pública eu acho que é muito gratificante agradeço de coração mesmo cada uma das 8.751 pessoas que depositaram voto de confiança a gente saiu na eleição de vereador como o quinto mais votado com 770 e agora com essa votação expressiva marcando um território e mostrando tanto para a classe política quanto para a população Assisense que o povo está de olho no que está acontecendo que o povo está acompanhando que o povo sabe o que acontece ali na CPI da FEMA que o povo sabe o que acontece no debate aqui nesse plenário e que não adianta tentar manipular tentar maquiar tentar encher essa sessão aqui de comissionados para nos vociferar para nos maldizer sendo que na verdade a população não é burra a população está acompanhando o que está acontecendo a população está vendo que o salário da primeira dama na FEMA era de 6.500 reais como ela mesma admitiu aqui nesse lugar que o cachorrão está durante uma sessão da CPI e de repente ela estava ganhando 15, 12, 13 a população viu que ela veio aqui e mentiu nessa tribuna ao falar que não teve redução salarial a população está vendo a ladroagem a roubalheira que está acontecendo na FEMA e a inércia a omissão de muitos principalmente do prefeito municipal José Fernandes a população está vendo o trabalho que vem sendo feito a posição de projetos o combate a luta para defender os funcionários públicos para defender os professores para defender os agentes comunitários de saúde os agentes de endemias e todas as outras batalhas que a gente fez aqui nessa câmara municipal e vim hoje aqui nessa tribuna é mostrar um pouquinho do que a população disse eu acredito que o Newton Matos e o Pingo d'água toda vez como todo dia eles gostam bastante de falar de mim o vereador do Brinquinho o Salsir enfim como eles dizem a urna ia dar um recado que o povo jamais me colocaria na cadeira de vereador novamente e na minha primeira eleição estadual consegui ter dez vezes mais votos do que eu tive para vereador e eu acho que é bom cada um de nós pensarmos sobre isso pensarmos sobre o rumo político que a gente está tomando sobre a leitura que a gente está fazendo do cenário porque a urna não mente a urna é lá você coloca o número o enter e aquilo é a expressão da vontade popular em sua máxima verdade em sua máxima verdade então acho que é a hora da gente recalcular a rota a gente olhar o rumo que a CIS está indo a gente olhar o rumo que essa câmara municipal está indo a gente olhar o rumo que cada um de nós está tomando enquanto participantes do debate público do debate político de nossa cidade eu acho que as urnas expressaram uma coisa em 2020 e estão expressando outra agora então a gente tem que olhar a gente tem que analisar cada movimento que a gente vai fazer porque isso cobra lá na frente eu fiz uma campanha que foi 100% com o suor mesmo a gente teve um centésimo do que outros candidatos tiveram tive muito menos recursos do que outros candidatos aqui de nossa cidade tiveram muito menos votos fiz uma campanha na sola do sapato gastando a saliva correndo a região conversando com as pessoas apresentando o trabalho que eu fiz com o vereador a gente não fez promessa a gente mostrou o que vinha sendo feito a CPI da FEMA a CPI da pandemia que multou os furos da vacina arrecadamos 90 mil reais também 16 projetos de leis aprovados projetos relevantes perspicazes que trazem soluções para os problemas de nossa cidade e a gente fez essa campanha com muita humildade jovens agradeço muito aqui no meio cada um dos que estiveram comigo trabalhando a Lorena que fez o design gráfico a Lara que ajudou a gente aí fazendo vídeos de tudo um pouco editando estando presente estando junto nas caminhadas agradeço também o Léo que sempre deu uma força agradeço ao Silvio que ajudou a gente a tocar o Twitter agradeço a minha irmã geração Z que ajudou a gente a tocar o TikTok agradeço a cada um e cada uma que participou desse processo a gente fez assim como a gente fez em 2020 na raça na luta em 2020 eu com 1.500 reais não tive dinheiro nem para fazer o centinho nem para fazer o folder e consegui conquistar uma cadeira aqui na Câmara sem padrinho político sem nenhuma aliança ninguém nunca foi pedir voto para mim sempre foi de cara e coragem olhando correndo atrás e hoje é gratificante demais ver que o trabalho está sendo reconhecido e o que eu posso dizer é isso vamos olhar bem para o cenário que está se desenhando no município vamos olhar para a votação do governador Rodrigo Garcia vamos olhar para a votação do Bragato vamos olhar para a votação que aconteceu aqui em nossa cidade para a gente fazer uma leitura séria uma leitura transparente imparcial para ver sobre o rumo político que cada um está tomando para ver se essas decisões estão realmente acertadas porque é isso por mais que digam que a urna possa ser fraudada todos nós fomos eleitos por ela todos que estão sendo eleitos agora são por ela e a urna é a expressão da vontade popular em sua máxima então a gente não pode fechar o olho para o que o povo pensa a gente não pode fechar o olho para o que o povo quer então essas são minhas palavras presidente agradeço muito o tempo e agradeço a cada um de você eleitor cada um de você dos 8.751 eleitores que depositaram votos de confiança em mim nessas eleições muito obrigado o trabalho segue o vereador do Brinquinho vai continuar fazendo o seu papel aqui na câmara mas dessa vez com muito mais legitimidade com muito mais respaldo popular para poder trabalhar e o trabalho não para vamos voltar aí com a CPI da FEMA que nunca parou na verdade mas agora vamos intensificar novamente vamos voltar com a proposição de projetos com rua com acompanhando as pessoas porque é isso que vem rendendo frutos e é isso que vem mostrando que a política em Assis segue é esse o caminho então vamos lá obrigado presidente não havendo mais oradores para falar em explicação pessoal nós passaremos agora a oração do pai nosso pelo vereador pastor Nivaldo da pedalada eu solicito aqueles que puderem que fiquem em pé por gentileza pela ordem presidente pela ordem vereador eu gostaria de oferecer esse pai nosso a a família do nosso amigo sabugo seu filho marcelo seu filho fernando amigos de infância vanespianos como eu e o rogério que infelizmente hoje a graça foi vítima do infarto e faleceu então dia triste mas passa e aproveitar também nos despedir do leandro hoje é o último dia do nosso procurador aqui na casa está indo para o lado da família na cidade próxima onde tem seus familiares então nos deixa aqui também outra perda para a câmara então Leandrão Deus abençoe na sua caminhada e tenho certeza que você fez grandes amigos na cidade de Assis obrigado presidente pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém agradeço o vereador pastor Nivaldo sobre a proteção de Deus vereadores da Câmara Municipal de Assis e encerra seus trabalhos tenham todos uma boa noite informação com responsabilidade você encontra aqui e aí Obrigado.